O plantio da safra de soja 2017 e 2018 está em 14,4% do total da área aqui no estado de Mato Grosso. De acordo com o boletim do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária e MEA, nesse mesmo período do ano passado, esse percentual já passava dos 30%. E essa é a grande preocupação do momento, isso porque impactua diretamente em perdas para o plantio segunda safra. Isso é preocupante, porque o milho é importante na composição da rentabilidade da propriedade. Durante a coletiva de imprensa, no início do circuito tecnológico Etapa Soja nesta última segunda-feira em Cuiabá, o presidente da associação acredita que nesta semana haja um incremento no plantio de forma geral. Até o dia 25 de novembro ainda é possível plantar e ter boa produtividade. As nove equipes que participaram para verificar o andamento da safra em loco, durante duas semanas em todas as regiões do estado, trarão as preocupações e demandas dos produtores rurais, além de amostras de sementes e fertilizantes. Poderão ver ainda se há plantio em algumas áreas. Ainda não ouvimos relatos de plantio, mas acreditamos que deve haver alguns talhões. É ruim porque o lucro do produtor é negativo e estamos no limite do custo de produção. Qualquer prejuízo com replantio é custo a mais no mesmo hectare, diz Dalsim. As expectativas de produtividade não são as mais otimistas, segundo o presidente da APRO Soja. Na safra 2016-2017, houve produtividade histórica de 55 sacas por hectare. Este ano, a projeção é de 52 sacas por hectare. Tese reforçada pelo atraso no plantio. Esse ano, o produtor teve dificuldade no acesso ao crédito e o preço da soja estava em baixa. Isso significa que ele não pôde investir muito. Investiu apenas o básico nas lavouras.